Neste sábado, dia 13 de junho de 2020, o CTG Tropeiros do Buricá, o primeiro da 20ª região tradicionalista, está completando 62 anos de história. E exatamente hoje seria realizado um grande jantar-baile com os monarcas para marcar o aniversário. Porém, não foi possível em razão da pandemia, como destaca o patrão Gilmar Fischer. Realmente, Antônio, hoje seria realizado o jantar-baile com comemoração ao aniversário do CTG, 62 anos, que seria com os monarcas. Mas essa data foi transferida para o dia 27 de novembro, devido à pandemia. Mas as obras também estão em fase de conclusão, novo palco, ampliação, 128 metros de construção que nós estamos fazendo, banheiros, cadeirantes. Quero aproveitar, Antônio, também para agradecer a minha patronagem e todos esses patrões, patrua e todos que colaboraram para essa história linda do CTG Tropeiros do Buricá nos 62 anos.